Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios na Turiavon, e hoje eu vou fazer minha segunda abertura de caixa do ciclo 17, tá? Tô garantindo algumas promoções, porque a gente já viu que tá vendendo muito bem, né? E muita coisa entrando em falta. Então, se a gente deixar tudo pra depois, é capaz de não conseguir, né, gente? Bora lá! A gente já sabe que agora são momentos aí de boas vendas, pedidos bons, né? Então, a gente tem que vender, plano de crescimento agradece, né? E a gente quer continuar aí o nível do próximo ano, né? No próximo semestre. Então, bora fazer o negócio acontecer. Antes disso, tá curtindo o negócio, o canal? Tá curtindo esse canal? Vem e vamos fazer o negócio acontecer. Se inscreva, deixa like. É tanto vídeo, gente, que eu já não sei mais nem o que fazer. Ó, aqui, bolsa mamãe e bebê, né? Aquela especial lá, que vem os produtos. Então, ó, tá aqui ela. Aqui tem sabonete, shampoo, condicionador, colônia, lenço e óleo de massagem, certo? Aí, aqui tem um promoção de acerola e bico, que vem, né? O body splash. Aproveitei também aí o presente essencial, ó. Aqui tem dois, mas na verdade, eu peguei quatro. Na caixa de baixo tem mais dois. A caixa, ela veio meio que aberta, né? E eu até mandei uma foto para o entregador, né? Só pra deixar em alerta, porque se tiver alguma coisa errada, a gente reclama, né? Então, aqui, ó, duas caixas. Vamos tirar daqui e abrir a próxima caixa, né? Pra gente dar continuidade. Ó, a caixa, como eu falei, veio aberta, né? Ele falou que foi na hora que ele foi pegar pra transportar. Tudo bem. Vamos lá. É isso, ó. Como eu falei, ó. Então, aqui tem mais dois, né? Na verdade, são quatro. Tudo ok, né? Então, eu peguei quatro kits aí do essencial que vem miniatura deles, ó. Dois. Aqui, mais dois, tá? Viu? Brinde. Luna fascinante aqui do Sarrafos, né? Algo mandar pedido em presente, a pontuação em presente, a gente soma e ganha brinde na caixa. Então, aqui tem Luna fascinante. Os sabonetes do presente, né? Já tinha mais dois, um, dois, quatro. Peguei também um presente Natura Homem, porque não veio no meu material de trabalho e eu... Esse presente vende muito bem, mas muito mesmo, né? A ponto de rotar e eu aproveitei pra deixar ele aqui, né? Porque já, já alguém me pede. Aí, algumas amostras pra dar para os clientes. Sacolas. Mais sacolas. Revista do ciclo 18. Eu vi que a revista do ciclo 19 tá em falta. Esse lencinho aqui é meu. E mais cards e amostras. Então, o pedido, ó, ele tem quatro presentes essenciais que vem miniatura, né? Barra de sabonete. Aqui, praticamente, estão todos vendidos, gente. Eu até me arrependo de não ter pego mais. Ó. O Natura Homem. Ó. E... Brinde. Brinde. E o presente é o mamãe e bebê que tá aqui do lado. Então, é isso. Um pedido maravilhoso com lucro, né? Que teve uma pontuação boa, me ajudou bastante aí no meu plano de crescimento. Fique de olho porque são os últimos ciclos aí do ano, né? Já estamos no 17. 18, 19 e 20 encerra. Precisa acumular 300 pontos pra manter bronze. 900 pra manter o prata, 2,200 pra manter o ouro e acima de 5,500 pra manter o diamante ou virar, né? O negócio é manter ou crescer. Manter ou virar para o próximo nível. Cair? Não. Pelo amor de Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades pra você. Tchau. Tchau.